E no 1, 3, 7, a tonalidade é sol maior. Unidade de tempo a ser mínima pontuada. Unidade de compasso a mínima pontuada. Se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de dar um like. Se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de dar um like. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Um, dois, três, quatro, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, seis. Um, dois, três, quatro, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, 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 cinco, seis. Um, dois, três, quatro, 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 seis. Ré, ré, fá Ré, fá, lá, dó, si, lá, sol Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar um like